Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje eu farei mais uma aventura de Subnáutica, galera! E vamos que vamos, meus irmãos! Estamos dando sequência a mais uma série, a mais um vídeo da série Subnáutica. E o que aconteceu no vídeo passado, se você não viu, confira! Fomos explorar a grande nave Aurora. E lá, meus irmãos, encontramos muita, muita, muita treta, inclusive muita aranha também, que a gente conseguiu repulsar lá pra cima do oceano. Encontramos também algumas coisas, cara, que vamos precisar usar no nosso submarino. Que é um Compensator Pressure, que é pra poder o nosso submarino ir mais profundo do oceano. E uma peça, um módulo de eficiência pro Ciclope, que é um submarino que a gente não tem ainda. Mas calma, vamos devagar, cara. O que a gente tem agora pra fazer? A gente tem que fazer algumas coisas que estão ao nosso alcance e que são importantes. Primeiro, a coisa que eu não fiz até agora e que é muito importante é o nosso reparador de coisas. Ou chamado Welder. A gente precisa reparar não só a base, como outras coisas, mas, mais importante, reparar o nosso cérebro. Mentira, é o submarino. Vamos reparar o submarino que apanhou muito, cara. Ele tá com 44% de vida, muito pouco. E a gente não pode perder esse submarino agora nessas explorações todas, ok? Então vamos... Não se preocupar em fazer o reparador. E depois eu tenho uma outra coisa pra fazer, cara. Um outro objetivo. Espero que eu consiga, que é achar os fragmentos pra fazer o Moon Pool. O que é o Moon Pool? É uma espécie de entrada, onde o nosso submarino fica ali acoplado na base, recarregando. E ele repara, parece. Não sei se repara, mas ele acopla. E o interessante é que ali a gente consegue modificar o submarino. A gente consegue, por exemplo, colocar esse nosso pressão, compensator e outras coisas que a gente vai achando no caminho, galera. Temos muita coisa a ser feita aqui, galera. Muita coisa. Mas vamos seguir em frente pro nosso Welder. O que a gente precisa pro Welder, cara? Precisamos de magnésio, crash powder e titânio. Cara, a única coisa que eu nunca encontrei nesse jogo é a pólvora, né? Crash powder. Mas eu já li na internet que o que dá essa pólvora é aquele bichinho maldito que explode. Odeio aquele bicho. Vamos ter que ir nele, cara. Mas eu tô com a propulsão que eu descobri que eu posso puxar ele e jogar ele pra longe. Vai ser uma delícia. Vamos que vamos, cara. Se eu não me engano, eles ficam nessa caverna. Eu acho que esse nosso canhão aqui vai servir pra puxar. Ô, puxei! Pum! Uou! É assim! Puxa e solta! Aqui, 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 aqui. Pã! Rapaz, agora eu não tenho mais medo de vocês. Beleza, cadê a porcaria do crash powder, cara? Por que eu não gostei de eu deixar a pólvora agora? Ah, não acredito, cara. Ah, acho que eu entendi o que eu tinha que fazer, cara. Ah, caramba. Eu acho que eu tenho que pegar o bichinho enquanto ele tá ali, preso, e matar ele. É isso? Porque é ele que tem a pólvora. Ah, droga. Ok, vivendo e aprendendo. Vamos pro próximo. Aqui no fundilho, ó, aqui no fundilho deve ter, essas cavernas sempre tem. Uma caverna muito tenebrosa. Ah, meu Deus do céu. Liga a luz aqui. Aquilo ali é bicho? Aquilo ali é bicho? O que é aquilo ali? É ele? É o bicho, é o bicho, é o bicho. O que é isso que eu peguei? Peguei, peguei, peguei. Solta aí ele. Peguei. Ai, explodiu em mim. Filha da mãe. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Eu vou pegar essa pólvora ainda, cara. Ai, meu Deus. Não deve ser mais fácil do que eu imagino. Galera, acabei de descobrir uma coisa. Vending machine. É aquelas maquininhas de fazer comida. Olha que sacanagem que existe isso. Olha que loucura, cara. Mentira, cara. Eu vou fazer comida agora, enlatada? Mentira, mentira. Vending machine. Será que é pra isso mesmo? Só que eu não vou poder vender pra ninguém, né? Vamos lá, cara. Pra caverna ali. Vamos lá. Aqui deve ter. Aqui. Ali tem uma. Pega, pega, pega. Achei. Beleza. Solta ele. Usa a faquinha. É assim? É assim? Não, não é assim, cacete. É assim? Peguei pólvora? Não. Ah, tá de brincadeira? Ah, aqui, cara. Ah, entendi. Ah, entendi. Eu tenho que puxar ele. Tira ele. O que foi isso aqui que eu peguei? O que foi isso que eu joguei? Calma. Ai, meu Deus, eu explodi. Mas pera, eu tirei alguma coisa. Uau! Eu explodi. Aqui, o que é isso que eu joguei fora? Ah, consegui pegar, cara. A pólvora. É só... Dá pra puxar a pólvora por debaixo. Eu não sabia disso. Hum, legal. Interessante, cara. Vivendo e aprendendo nesse oceano maldito. O que é isso aqui? Caralho, o que é isso? Tiger Plant? O que é isso batendo? Aprende, 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 aprende. Aprende, aprende. Ai, cacete. O que é isso, cacete de agulha? Bate mesmo, hein? Danada. Que loucura, cara. Que planta bizarra. Ah, meu Deus. Tô cada hora descobrindo coisas diferentes. Acho que conforme a gente vai evoluindo no jogo, aparecem coisas diferentes aqui pra gente aprender. Tomara que não tenha bicho novo. Eu tô com medo. Eu não quero. Forled Papyrus. Papyrus? Papel? Papyrus é papel, né? Tá ficando de noite. Tá na hora de voltar. Olha essa caverna que irada, cara. Vamos voltar. Tá na hora de voltar. Ah, caralho. O que é isso, Matheus? O que foi isso? Vai embora daqui, André. Vai embora daqui. Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer o Elder agora, galera. Fabricator, Tools. E agora fazemos pela primeira vez na história deste canal, faremos o Elder. Já tinha que ter feito isso há muito tempo atrás. Mas tudo bem. E aí, a pistolinha é muito louca. É assim, atira. O que a gente pode consertar? Ah, vamos consertar a submarina primeiro. Vamos lá. 38%. Ah, ele mostra que é barrinha. Uau. Tem que encostar nele? Ah, tem que encostar. Ah, que maravilha, cara. Já vi que esse é mais um item que vamos ter que carregar com a gente. Pra sempre. Ok, vamos ali na nossa base. A primeira base, boia, que a gente chegou aqui, né? Caímos por ela. Vamos consertar isso tudo aqui. Galera, existe uma teoria que um dos inscritos comentou, cara. Muito obrigado aí pela teoria compartilhada. Que é uma grande teoria. Eu não tinha nem pensado. Sabe por que nós viemos parar aqui nesse mundo? Existe uma grande teoria entre os jogadores de subnautica que dizem que a nossa queda não foi a primeira vez que alguém caiu nesse mundo. A primeira vez que alguém caiu nesse mundo, fomos nós mesmos. Sim, existe uma teoria de que a gente estava viajando no espaço através das dobras, buracos de minhoca, e a nossa nave Aurora, ela entrou nesse buraco por alguma coisa, caiu no mesmo lugar que a gente tinha caído e que a gente fugiu. Ou seja, a gente está preso no passado, ou a gente está no futuro, vendo o passado, ou a gente está no passado, vendo o futuro. Alguma coisa aconteceu. É uma teoria e é muito interessante, cara. Pensar nisso, porque eu não explorei ainda, mas eu vi spoilers de que existem peças de submarino mais pra frente, bases em outros lugares, inclusive a gente viu uma base na ilha flutuante, que eu falei, pô, será que alguém já veio aqui? Mas não, dizem os teoristas, as pessoas que jogam, dizem que essas bases foram feitas por nós, por mim, no passado, e que a gente está aqui de volta. Uau! É bizarro entender isso, né? O que vocês acham? Escreva no comentário. Beleza, concentramos estudos, estudos, estudos. Bom, está consertada, maravilha. Pronto, consertamos, fizemos o Elder, correto? O nosso primeiro objetivo de hoje, fazer o Elder. Segundo objetivo foi consertar o submarino. Agora, o terceiro objetivo, cara, que eu tenho pra fazer aqui, eu tenho um quarto. O quarto objetivo eu vou deixar pro final, tá bom? Então assiste até o final que eu vou dizer pra você o que é. Cara, o terceiro objetivo, mas o quarto eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, vamos lá, vai depender de você, hein? É a sua criatividade, depois eu explico. E o terceiro objetivo, cara, é... Fugir daqui, mentira, não, não é. O terceiro objetivo é tentar encontrar fragmentos do Moonbase, que é a nossa oficina, a nossa garagem, vamos dizer assim, do nosso querido submarino. Vamos nessa, galera, vamos tentar encontrar o nosso querido Moonbase Fragments, que eu sei mais ou menos que tem perto da base da grande nave Aurora, no entorno dela, perto dos lugares quebrados. Vamos dar uma explorada com o nosso querido submarino. Fragmentos de submarino... Fragmentos de oficina... De submarino e garagem de oficina... Olha, rapaz, mais fragmentos da nave. Aqui eu devo achar alguma coisa, não é possível. Tenho que achar alguma coisa aqui. Sou obrigado a achar alguma coisa aqui. Ah, caralho! Ah, tá vindo em mim! Ah, que susto! Ah, que susto! Tubarão maldito, apareceu agora, né? Não posso chegar aqui, né? Eles se acham os poderosos. Malditos! Vai embora, bichão! Vai embora, bichão! O que é isso? Tá me atacando? Tá me atacando, cara! Sai pra lá, cacete! O que é isso? Eu, hein? Continua atrás de mim? Desgraça! Vai embora, desgraça! Ai, meu Deus! Ok, então 150 metros de profundidade. Tô chegando, acredito, no limite do que a nossa submarino não aguenta. Vamos lá, vamos seguindo. Galera, tamo chegando a uma profundidade que eu nunca fui... Passando 180 metros de profundidade. Aí o nosso submarino começa a ficar meio ferrado. Então, vamos respeitar aí os 180 metros. Desceu e pegou. Vamos lá, pegou, pegou. Stasis Rifle? Rifle? Tem arma aqui? Será que é pra nave? Um de dois. Ok, ok. Cara, não falei que aqui... Quanto mais fundo, mais coisa se descobre. Que loucura, gente. Ah, que jogo fantástico. Se você tá gostando da série, cara, deixa o teu joinha. E se inscreva no canal pra tá acompanhando nossos vídeos lives. Olha o tubarãozão. Uuuuuh! Ah, é brincadeira! Ah, é brincadeira, é brincadeira! Não morde, não morde, não me morde. O que é que essa maldita caverna me chama? O que é que essa maldita caverna me atrai pra ela? Tô querendo ir, mas não quero. Quero, mas não quero. Ah, um fragmento aqui, cara. O que é isso? Power Transmitter Fragment. Interessante. Aprendi! Uuuuh! Olha, galera. Ah, que lugar magnífico é esse, cara. Será que a Ariel mora aqui? Várias árvores enormes. Vários blueprints também. Menina isso aqui, pelo amor de Deus. O que é isso? Scanner Room Fragment. Pra que você é Scanner Room? Não sei, mas é muito interessante saber por que você tem um Scanner Room. Ah, será que é pra poder escanear as coisas? Porra, lógico, é da Ariel. Ó, tem dois aqui, hein? Vamos pegar esse aqui primeiro. Cara, eu tô numa profundeza, hein? Tô querendo... Num pull! Num pull! Achei! Falta mais... Precisa de mais três! Ah, meu Deus! Vamos, galera. Vamos completar esse objetivo. Vai, 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 vai. Então é aqui a fonte. É aqui. Ah, que delícia. Vamos. Deus Odin do oceano. Mais um! Uou! Vamos lá. Tá por aqui, hein? Cadê, cadê, cadê? Ai, bati. Bati sem querer. Ali, mais um ali. O que que é aquilo ali, cara? Tipo uma aranha? Ah, cacete de agulha. Cadê o meu submarino? Ah, que susto. Mais um... Um pull! Galera, olha! Aquilo ali. Ataca? Olha que fantástico! Ariel! Eu te amo, Ariel! O que que é isso aqui? Muitas coisas. Cyclops Bridge! Mais uma peça pro ciclope. O maior submarino de todos. Ok, cadê mais um fragmento? Vamos procurar, vamos procurar. Aqui é a terra do fragmento. Olha, eu espero que essas aliés aqui não ataquem não, cara. O que que é isso que ele gritou? Ah, ali tem mais um ali. Calma, é do lado dela. É do lado dela, cara. É do lado dela, cara. Não. Acho que ela não faz nada, né? Ela é bonita. É o bicho mais bonito que eu vivi até agora. Parece Ariel. Mais um! Um pull! Um pull! Yes! Uh! Descobri, galera. Delícia, galera. Delícia. Olha essas pedras caindo, cara. Parece cocô. Vamos arriscar. O que que é isso? Tem alguma coisa pra aprender aqui. Tem umas pedras que caem... Olha! Várias pedras caindo! O que que é isso, cara? Que pedra louca é essa caindo? Onde? Elas caem do nada. Bom, tudo bem, galera. Pra cá, já aprendemos que tem muita coisa de... Aprendemos? Vamos lá fazer o nosso boom-poo. Vamos que vamos. Uhul! Tô feliz! Olha esse bichão! Cara, eu acho fantástico esse bicho. Vamos lá. Rápulaコ Parapapapapap Plan Lar do Cilar Nada como a nossa velha casa, não é mesmo? Vamos lá. Vamos fazer esse boom-poo Base-log. Eram quatro missões. Primeiro, achar ferramenta. Segunda, concertar o submarino. Terceiro, achar o boom-poo Fragment. Achamos agora. Vou fazer o boom-poo. Vou fazer a nossa base. Tem uma quarta. Espera aí que eu vou falar o que é. Moonpool precisa de titânio, lubrificante e advancing wiring kit. Oh, meu Deus do céu. Ah, esse vending machine aqui, cara. E esse vending machine? Será que ele dá comida? Ou ele é simplesmente uma quinquilharia pra nada? Vamos ver. E... Vending machine. Cara, ela não faz nada, a não ser estética. Mas tudo bem. Temos uma vending machine. Vai uma batatinha? Vai um Doritos? Saindo do forno, o nosso computer chip. E agora, pra fazer o Advanced, precisamos do computer e mais dois Goro. Advanced wiring kit. Saindo do forno. E agora, a hora da verdade. Moonpool, pra botar ele na Moonpool, cara. Olha que irado, meu irmão. A Moonpool, ela é uma estação enorme. Eu achava que ela precisava de fundação, mas não precisa. Ela fica muito bem em cima. As paradas, olha que loucura, cara. Ó, 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 vai. Vai. Cara, é difícil botar esse negócio aqui, velho. Ah, precisa de um espaço alto. É isso. Tipo assim, ó. Olha, cara. Eu não sei se é uma boa ideia botar aqui, mas vamos tentar. Eu espero que funcione bem. Qualquer coisa a gente muda de lugar. Vamos. Vamos. Menos cinco pra base? Que isso? Dê-me de... Que isso? Tá quebrando? Quebra, não. Tira, 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 tira. Ele tá quebrando. Tira ele, tira ele. Abaixa, abaixa. Abaixa. Tira, tira, tira. Ah, não. Minha basezinha. Não. Ah, já sei o que que é. Era o que eu imaginava. Vou ter que fazer uma fundação pra ele. Só pode ser isso. Tá de brincadeira comigo, né? Faz uma aqui. Ah, meu Deus. Inundei minha base, cara. Não acredito. Tá tudo inundado. Não acredito nisso. Caraca, vazamento aqui, cara. Não. Conserta. Ah, meu Deus. Tem mais algum vazamento? Consertei. E agora? E agora? E agora? E agora? Ai, meu Deus. O que que foi fazer? Ai, meu Deus. Tá tudo quebrado aqui, cara. Não. Ah. Tem mais algum buraco nela? Ah, minha base tão querida. Caramba, cara. Como assim? É muito peso. Integridade restaura. Drainment systems initiated. Desgraça. Já sei, cara. Vou fazer uma fundação aqui debaixo da minha base. Pra ver se melhora alguma coisa. Vamos lá. Ó, mais dois. Ah, é isso. Beleza, cara. Vamos fazer a fundação pra dar a estrutura da base. É assim que a gente consegue melhorar ela. É dessa forma. Fazendo estruturas de fundação por debaixo. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? E agora? A hora da verdade. Vamos fazer um reforço na porta. Feito o reforço. Agora faz um boom pull. Por favor, diz que funciona. Vamos! Vamos! Foi. Menos 12. Pra base. Agora a base tem 2.3 de resistência. Tá na hora, Narelio. De você não construir mais nada nessa base. E fazer, sabe o que? Mais fundação, cara. Pra poder ficar sustentável. Pra poder não se destruir. Tá? Tudo bem, galera. Mas aqui estamos. Finalmente. Com o nosso... Boom pull. Agora, vamos lá, galera. Vamos pegar o submarino e fazer o teste final. Grande finale. É a entrada triunfal. Preparar. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Vamos ver se funciona. Por favor, entre. Sem as mãos. Ah, que maravilha, galera. Conseguimos fazer o boom pull. Ah, meu Deus do céu. Agora a gente precisa de mais bateria. Mais energia. A gente tá ficando sem bateria. Sem energia. Precisamos de mais fundação. Nossa base tá ficando grande. Mas tá ficando sem sustentação. A gente precisa, cara. Dar uma aprimorada em ela. Olha que irado. Olha que irado, gente. Impressionante. Agora a gente pode fazer com esse boom pull. A modificação pro nosso querido Simo. A gente consegue botar canhão. Consegue mudar o nome dele. Consegue mudar a cor. Consegue fazer um monte de coisa. E em frente iremos fazer o nosso submarino. Ciclope. Mas vamos que vamos, cara. Uma coisa de cada vez, meus irmãos. Você que tá gostando da série. Deixa o teu like. E se inscreva no canal. Eu tenho um desafio pra você, cara. Aí tem um desafio sim. Tem desafio pra mim? Tem desafio sim. Vocês tão vendo esses armários aqui? Tão vendo? Eu vou fazer o seguinte, cara. Se esse vídeo chegar a 600 likes. Olha a moral que você tem que dar. E a pessoa que tiver o comentário mais curtido no vídeo. Nesse vídeo. Tem que chegar a 600 likes. E ter o comentário mais curtido. Vai ganhar um nome no armário. Seu nome nesse armário. Uma homenagem a você, cara. Que acompanha. Que gosta da série subnáutica. Que tal? O desafio tá lançado. Depende de vocês, galera. Muito obrigado. Deixa o teu joinha. 600 likes. Deixa um comentário bem maneiro. Com dicas e sugestões também. Uma coisa criativa. Engraçada. E vamos, galera. Pro próximo vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Caso esteja gostando. E um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri